Música Cante, cante com as corujinhas Dança, dança com as corujinhas Vem ficar aprende e se divertir Com as corujinhas Gira, gira Cor azul petúnia coletada com sucesso Obrigado, Bonnie Ah! Procurar flores é legal Mas encontrar flores que parecem animais É muito mais divertido Já brincaram disso Olha só essa flor aqui Ela tem cara de macaco Não é que parece mesmo? Você está certa, Ararinha Essa brincadeira é muito mais divertida Vou procurar outras Eu vou também Ah! 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 Eu conheço um campo cheio de girassóis Vamos até lá? Eu sei onde fica o campo dos girassóis Mas é que a gente combinou de coletar cores aqui E depois lá na praia Não foi, Bonnie? Não foi, Bubu? Foi! Mas se a Ararinha vai ao campo dos girassóis Eu também quero ir Ah! Eu estava com fome Você não estava? Aham! Aham! Muita! Assim que a gente comer todos esses coquinhos Vamos tomar um banho de cachoeira Ué! Mas a gente não ia ao campo dos girassóis A gente vai! Mas depois... Essa flor se chama hibisco, Bonnie Pipipo! Babubu! A Bubu vai gostar muito de ganhar essa flor Quando encontrarmos a Bubu Você entrega para ela Babubu! 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 Babuba! Ah! Tudo bem, Bonnie Vamos encontrar a Bubu e aproveitar para coletar O amarelo girassol do campo dos girassóis Estou enjoada Comi coquinhos demais O que você falou, Babubu? A água está gelada demais? A caverna aonde vamos? Fica atrás daquela cachoeira É só a gente atravessar e pronto Ah! Saímos dentro dela Eu vou lá sempre Atrás da cachoeira? Se você vai, eu também vou Ah! Que lugar incri-cri-crível! Bipé! Babubu! Ela não está aqui Mas deve estar por perto O que você acha da gente procurar a Bubu? Bipé! Cadê? Para onde foi? E agora onde é que está? Em que parte? Onde fica? É para lá ou para cá? À direita ou à esquerda? Lá em cima ou aqui embaixo? Três pulinhos para frente Um, dois, três Dois pecinhos para trás Um, dois Aqui perto ou lá longe Não importa onde está Na nossa floresta Nós vamos encontrar Nós vamos encontrar Aí! Você fecha o bico e os olhos E atravessa o mais rápido que puder O mais rápido que... que eu puder? BUPOU BOOM! BUPOU Biao! Bumi! Que bom ver vocês aqui Bupabuba, Bumi! Bumi! Coupa! Coupa! Ah, que flor mais linda! Obrigada, Bumi Segura ela só mais um pouquinho, por favor É que agora eu tenho que atravessar a cachoeira Como assim atravessar a cachoeira? Para ir até a caverna, Biel E para chegar lá, eu tenho que atravessar a cachoeira como a ararinha atravessou Bubu, você não tem que atravessar a cachoeira e nem fazer nada Só porque a ararinha fez ou vai fazer Não? Não, Bubu Você tem que fazer o que você sentir vontade de fazer Além do mais, nem a mamãe, nem o papai iriam gostar de saber que você atravessou uma cachoeira Ora, bolas carambolas, não iriam mesmo Então, vamos sair logo dessa água gelada e voltar a coletar as cores da primavera Será que podemos ir ao campo dos girassóis? Oi, Biel! Oi, Biel! Vamos brincar na caverna, Bubu Eu não vou na caverna não, ararinha Obrigada pelo convite Nós vamos até o campo dos girassóis Você quer ir com a gente? Que lugar mais lindo! Pena que a ararinha não quis vir com a gente Viu quantas flores? Difícil escolher uma flor para coletar o amarelo girassol São tantas flores amarelas? Muitas! É impressão minha ou as flores giraram de lá para cá? Eu acho que não giraram não Vai ver, vocês vieram do outro lado e daí as flores estavam viradas para lá Não, Bubu, as flores giraram Será? Sim, sim! A resposta é sim! O girassol se move acompanhando o sol! Ah! Por isso essa flor tem esse nome Porque ela gira para o sol Gira-sol! Também quero girar como um girassol! Para que lado mesmo está o sol? O assobio do papai! Cadê? Onde? Para que lado? Ah! E a gente descobriu que o girassol gira para acompanhar o sol Sim! E esse movimento da flor em direção ao sol se chama heliotropismo Não é só o girassol que faz isso Não? Não, Bubu Todas as plantas se movimentam em busca de maior luminosidade A luz ajuda as plantas a crescerem O girassol vai atrás do sol para crescer E a Bubu vai atrás da ararinha para fazer tudo o que a ararinha quiser fazer E por causa disso eu tive que comer coquinhos sem vontade E também brincar naquela cachoeira gelada Não foi legal Bubu, não é porque alguém está fazendo alguma coisa que temos que fazer também Se for uma coisa errada, você vai fazer só porque os outros estão fazendo? Não, mamãe Eu acho muito mais legal fazer o que eu quero fazer sem ir atrás dos outros Isso mesmo, Bubu Pensar e agir de acordo com a sua vontade Mamãe, minha vontade está querendo escutar uma música sobre o... Girassol! Girassol! A Bonnie falou girassol! Não, Biel! Não foi a Bonnie que falou girassol Fui eu! Mas ela falou também Canta, mamãe! Canta! A semente vira flor Vira flor, vira flor De semente em planta ela floresce Vira flor Canta, canta, canta A semente brota e cresce Cresce, cresce Com água, luz e sol ela floresce Aparece Cresce, cresce, cresce E quem canta as sementes não é só o esquininho Existem outros animais na floresta semear Semear, semear, semear Bate o vento, espalha a semente Até pelo rio ela pode viajar Vai em algum lugar, explorar e brotar Fazer a mata se multiplicar Gira, gira, gira natureza Gira, gira o girassol Gira, gira para crescer E fazer tudo florescer Tudo florescer! Gira, 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 gira natureza Gira, gira, gira o girassol Gira, gira para crescer E fazer tudo florescer Tudo florescer Gira, gira, gira Olha, tá florescendo mesmo Olha, tchau, olha Tira, tira, para crescer e fazer tudo florecer Boa noite, mamãe Boa noite, papai Boa noite, Biel Boa noite, Boni Boa noite, Ararinha Boa noite, Calopsita Boa noite, Girasol Papai, o Girasol também gira para a lua?